Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a terceira temporada de The Lost Canvas. Lembrando galera que os 26 episódios do anime de The Lost Canvas equivalem a duas temporadas no total, por isso esses vídeos aqui do canal contando a continuação da história se chamam Terceira Temporada de The Lost Canvas. E pessoal, lembrando quem quiser ajudar o canal Sempre Quis Saber Continuar, os links do Padrim e do PicPay vão estar na descrição, além do QR Code do PicPay está aparecendo aqui do lado, aqui é para vocês utilizarem para fazer uma doação para o canal. Então pessoal, recado dado, já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Após conhecermos as lembranças de Régulos quando criança, onde seu pai Elias, o antigo cavaleiro de leão, foi morto por radamantes, voltamos ao presente e Régulos de leão dispara seu relâmpago de plasma contra o Juiz do Inferno. Porém, nesse exato momento no ateliê do Templo de Plutão, vemos a Alônia que continua a pintar o Lost Canvas e diz Já está iniciada? Essa é uma falsa batalha. A reprodução é em miniatura da luta entre os seres humanos e deuses, desde os primórdios do tempo. Exatamente como na Torre da Babilônia, igual como a ciência e igual como esta Guerra Santa. A história humana é um desafio permanente contra os deuses para ver até onde podem exceder seus limites. Meu radamantes, que recebeu o sangue do Imperador das Trevas, agora é realmente um deus. Você é apenas um garoto que chamam de prodígio. O cavaleiro de leão poderá superar radamantes? Aqueles eram os pensamentos de Alônia que continham o poder de Hades. Você é somente um humano. Essas são as palavras de radamantes que superam o relâmpago de plasma do Régulos. O cavaleiro de leão é lançado aos céus e em pensamento ele dizia O que? Mesmo quando eu vi todos os seus movimentos? Mesmo quando lancei meu relâmpago de plasma com toda a minha força? Meu pai foi assassinado por este homem há 10 anos. Eu tenho que vencer, eu vou destruí-lo. Eu tenho esperado por este dia todo esse tempo. Régulos se lembrou de seus dias tristes e seus dias de treinamento. O leão cai no chão. A sua frente radamantes dizia Bastou ter quebrado meus chifres para você ficar cheio de si. Eu nem havia começado a lutar sério ainda. Do chão com seus olhos felinos e a cabeça sangrando Régulos observa o Einver. Porém o juiz do inferno continuava seu discurso. De fato, seu senso de combate se destaca entre os humanos. Mas não importa o quanto observe com seus olhos O poder de um deus e a vida de um humano são tão diferentes como as dimensões. Régulos está nervoso e começa a se levantar. De pé o cavaleiro de ouro grita Ser um humano é um orgulho. Por isso, superarei os deuses lançando esta técnica. Radamantes esnova o cavaleiro e pergunta se ele ainda pretende tentar algo. Não consegue entender que é incapaz de me alcançar. Porém o cavaleiro de leão responde Agora vejamos se você é capaz de resistir. Esta é a técnica que eu executei ao lado de Xion e de meu mestre. A técnica da trindade. Uma técnica capaz de reproduzir o próprio Big Bang em menor escala. Nas mãos de Régulos ele concentra uma enorme energia dourada. Radamantes observando aquilo pergunta. Uma trindade. Poderia você executá-la sozinho? E Régulos responde que sim, eu posso. Exclamação de Atena. A técnica que poderia ser gerada apenas por três cavaleiros de ouro Queimando a sua cosme energia ao máximo. Desta vez consegue ser executada por apenas Régulos de leão. Um único cavaleiro de ouro. Um prodígio entre sua geração. A intensa energia que é equivalente a um pequeno Big Bang Vai na direção de Radamantes. O clarão dourado cobria tudo. Porém escutamos a voz do espectro que diz Entendo. Você foi capaz de executar a exclamação de Atena sozinho. Você realmente é digno de ser filho de Elias. Mas essa técnica é insignificante frente ao poder de um deus. Radamantes de Warnver, um dos três juízes do inferno. Ele corta a exclamação de Atena de Régulos com as suas próprias mãos. Ele vai na direção do cavaleiro atingindo o chão próximo a ele. E assim causa uma grande explosão que arremessa Régulos de leão para longe. Radamantes se levanta. Ele olha para seu punho fechado. Seu poder era enorme. O espectro então diz Presencie o poder de um deus. O cosmo de Warnver transborda era tão poderoso que até mesmo destruía o templo Maléfico onde estavam. Régulos enquanto era jogado dizia em pensamento Isso é impossível. Ele partiu a exclamação de Atena. Então é este o poder dos deuses? Não, eu sou apenas um humano incapaz de enfrentá-lo. A minha força é apenas humana. Não, este ainda não é o fim. Régulos olhava a sombra de Radamantes ao longe. Porém de repente ele fecha seu punho. E queima seu cosmo em pleno ar. O cavaleiro de leão transborda o poder das doze constelações zodiacais. E Radamantes espantado não compreende aquele poder. Os doze signos do zodiaco brilhavam atrás de Régulos que supera seus limites. O cavaleiro de leão em posição de ataque então diz Eu ainda não atingi o meu limite. Nesse momento os signos se manifestam em forma de cosmo. Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Radamantes se perguntava o que está acontecendo. As doze constelações estão atrás desse sujeito. Régulos de leão então se pronuncia. São as constelações guardiãs dos doze cavaleiros de ouro. Ainda não consegui executar a exclamação de Atena perfeitamente. Mas não me darei por vencido. Reunirei as técnicas mais poderosas dos homens mais fortes. Nesse momento conseguimos ver o legado dos doze cavaleiros de ouro. Os guardiões dos doze signos dourados. Radamantes então pergunta. Você disse as técnicas dos doze? Seu desespero chegou a esse ponto? E Régulos responde. Não me subestime. Não é desespero. Esses são os humanos mais fortes. Eles são as pessoas que alcançaram a essência dos sentidos. Eu só continuava os observando fixamente. Como em um sonho. Desde que cheguei ao santuário. Nesse momento Régulos se lembra de seu pai Elias de leão. Seu tio Sísifo de sagitário. E também Rásguer de touro. Régulos então se pronuncia. Igual a própria luz. É por isso que definitivamente ultrapassarei você. Com esta técnica. O máximo do poder humano. Nesse momento uma grande luz é emanada das mãos de Régulos. Eram várias técnicas dos cavaleiros de ouro sendo lançadas ao mesmo tempo. A revolução estelar. O grande chifre. Tesouro do céu. Cólera dos sem dragões. E várias outras técnicas dos dourados signos. Esse era o poder de Régulos. O clamor do zodíaco. Radamantes fica imóvel frente àquele poder. A fúria de Régulos ultrapassa o limite junto de seu cosmo. Porém Radamantes fica sério. Ele puxa o ar. E rapidamente nesse momento. Ele consegue parar o clamor do zodíaco. Utilizando o rugido de Weinver. Que estava em um nível divino. O jovem cavaleiro de leão não perde as esperanças. Mas desse jeito ele irá conseguir mesmo superar um deus. Régulos queima todo o seu cosmo até o infinito. Com as técnicas dos doze cavaleiros de ouro. Unidas em um único ataque. Ele consegue superar Radamantes. Que é atingido pelo impacto. E em pensamento o jovem leão dizia. Pai. Eu finalmente consegui. Os olhos de Régulos brilhavam. Finalmente ele havia derrotado o homem que matou seu pai. Ou melhor. Não era bem assim. Por incrível que pareça. Radamantes consegue conter o poder do leão. Régulos se assusta. O juiz do inferno segura aquela energia com suas próprias mãos. E então diz. Ainda com as técnicas desses doze. Não poderá suportar tão facilmente o poder de um deus. O assustado Régulos utiliza suas últimas forças. E grita que ainda não. Porém seu corpo não suportava. O cavaleiro de leão sangra muito. E Régulos estava em choque. E Radamantes dizia. O seu corpo imaturo chegou no limite. O ensanguentado cavaleiro de leão não podia acreditar. Mas mesmo assim ele tentava conter aquela energia. A deixando sob controle. Tal como o mito de Ícaro e da torre de Babel. Todos que os objetivos eram alcançar lugares proibidos. E de repente a enorme energia gerada pelo clamor do zodíaco. E o rugido de Wynver. É destruída. E explode completamente em Régulos. E em meio àquela luz algo acontece. E agora vemos o leão em um lugar calmo. Onde tinham várias ruínas de um templo. E ele sentia a brisa da natureza ao seu redor. Régulos vestia armadura de leão. Porém não possuía nenhum ferimento. Em pensamento ele dizia. O vento me traz velhas recordações. Quem está aí? É meu pai? Ao longe Régulos avista um homem trajando uma armadura de ouro e de capa. Ele estava sentado. Ao se aproximar aquela capa branca. Se transforma em uma asa dourada. E ao mesmo tempo que via seu pai. Ilhas de leão. Ele via seu tio Sísifo de Sagitário. Régulos então pergunta. Sísifo? O que está acontecendo? E o cavaleiro responde. Eu converso com o vento. Com meu irmão maior. Ou melhor, estou falando com seu pai. E Régulos pergunta. Como ele está? Ele te disse algo? Sísifo então responde que sim. Ele disse que se tornou um com a natureza. E que agora está em todas as partes. Régulos nesse momento fica triste. E então fala. Porque eu não posso escutá-lo. Nem no vento e nem na mãe terra. Nunca consigo. Não acho meu pai mesmo que o busque. Mas Sísifo sorrindo responde. Ele sempre tem estado aí perto de você. Nesse momento voltamos ao presente. E vemos um intenso choque de energias. Radamantes sofre um pouco com aquele impacto. Mas Régulos dizia. Agora eu entendo. Agora eu posso ver. A luz vai embora. E apenas Radamantes estava ali em meio àquelas ruínas. Enquanto a poeira abaixava. O espectro se afasta cada vez mais. Porém Régulos continuava falando. Me perguntava o que era que via tão desesperadamente com os olhos. Embora meu pai sempre estivesse perto de mim. Eu fui um idiota. Já Radamantes falava. Você conseguiu deixar um grande buraco no Lost Canvas. Parece que sua simples força superou a de um humano. Pequeno leão. Ao baixar da poeira percebemos que apenas a armadura de ouro de leão restou naquele lugar. Todo o templo maléfico e Régulos foram transformados em ruínas. Não perca o próximo episódio de The Lost Canvas. Terceira temporada aqui no canal Sempre Que Saber. E antes de finalizar. Quero mandar um super salve para o inscrito Eli. Valeu mano. Você faz a diferença para o canal Sempre Que Saber continuar. E se você que está assistindo também quiser ganhar um super salve no vídeo. Ajudar o canal e ainda participar do grupo no WhatsApp. Ajude o Sempre Que Saber no Padrim. O link com todos os detalhes e recompensas vai estar na descrição. No mais obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?